Foi pior, isso aí foi uma alisada, ele já alisou, ele falou assim Ah, você tá alivando aqui ou você tá aí? A mancha que você diz? Ameno, ameno Fidão, R$ 1.800,00 Deixa eu aguardar esse vidinho dele Ah, tá falando o papo mesmo, é isso aí? Não é boto não, tô... Vamos filmar ele, que eu gosto R$ 800,00 de comissão R$ 190,00 de caixinha R$ 10,00 do valor das comissionárias do dia E eu vi um R$ 800,00 de comissão Você tá louco? Você tá doido? Aí ele falou assim, ó Tá errado Ele não trocou um conflito de férias, porra Não, só um conflito de férias, é tudo Falou Eu tô comissão 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 Vem 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 se você tá bom, Dibirinho Já foi, já foi, não adianta se esconder Não adianta se esconder Não adianta se esconder Não adianta, já filmei Eu cheguei e perdi no Brasil E aí Seis horas Seis horas Não, seis horas Eu tô cheio que tô na porta Mesmo que abro com o portão Vem, Dina Não adianta se esconder Que agora já filmou Já Vocês, tuas Não, porque você correu Saiu correndo aqui pra trás Não, porque tem gente Não dá nem algo Onde você vai vai Ó É pra pagar Vem embora Ó o outro que acabou de chegar O que é? O horário Trava-lhe Eu? Eu? Já Lava Passa com o mano Então Se o dono Passa com o mano É pro ver Se o dono tá lavando Vem você Vem quem pegar Você vai ficar parrado Obrigado.